A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções para 2050. Então, nós temos dois gráficos. Gráfico à esquerda, países mais populosos em 2000. E aqui tem uma projeção para 2050, em milhões de habitantes também. Temos aqui a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. Nesse gráfico aqui tem a Índia, a China, os Estados Unidos, o Paquistão e a Indonésia. Olha, observa bem os dois gráficos para você matar essa questão sem precisar fazer conta. A sugestão que eu dou quando você vai fazer tipo de questão como essa, sim, ou qualquer questão na verdade, é sempre ler primeiro todas as alternativas. Se você identificou que, por exemplo, a letra A já é a correta, vamos supor, não para por aí. Vai verificar, principalmente se você tiver tempo e paciência e muito controle, vai verificar as outras, por que as outras estão erradas. Para não ficar dúbio, porque às vezes você tem tanta confiança na letra A, mas você ficou com uma dúvida, por exemplo, na D. Então, tenta eliminar, inclusive, as incorretas. Tenta eliminar do porquê que elas são incorretas, está certo? Então, olha só. A taxa de crescimento populacional da China será negativa. Será negativa? Vamos ver aqui. A China estava com 1,275. Agora, em 2050, 1,462. Não, né? Aumentou a população. Não é negativa. Para ser negativa, teria que diminuir. A China não diminuiu. Ela caiu de posição, mas ela não diminuiu. Isso é uma projeção, né? Como o valor não diminuiu, essa resposta está errada. Por que confunde? Porque o aluno está verificando aqui o gráfico e essa barra vertical está maior do que essa barra vertical. Mas por que ela está maior do que essa barra vertical? Porque aqui a China está em primeiro. Então, ela está na escala, aqui, por exemplo, partindo de 200 para 1.400. Como a Índia passou a China, a escala aumentou para 1.800. Então, aqui, o valor ficou menor, né? No sentido de gráfico. Aí, o aluno acha que é negativo porque a barra caiu. Não. Acha que é negativo porque perdeu posição. Não. Seria negativo se o valor diminuísse. Mas o valor não diminuiu. O valor aumentou. Então, a taxa é positiva. Beleza? Letra B. A população do Brasil vai duplicar. Como é que eu sei se essa é verdadeira ou se essa é falsa? Vamos lá. Ela é falsa. Por que ela é falsa? Presta bem atenção. O Brasil aqui não tinha 170 milhões? Então, se ele tivesse dobrado, ele teria ido para 340. Concorda comigo? Ó, duplicou. Se fosse duplicar, o Brasil teria que aparecer aqui em quinto, na frente da Indonésia. Então, se a Indonésia está com 311, vamos imaginar que o Brasil tenha 310, que seria o sexto lugar, por exemplo. 310,9. 310,9 não é o dobro de 170. Se tivesse dobrado, o Brasil teria que estar em quinto atrás do Paquistão. Com 340 milhões. Mas não está. Só lógica. Só raciocínio lógico. Letra C. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor do que os Estados Unidos. Agora, você vai dar uma empacada aqui. Principalmente se você não olhar as outras. Para eu saber se a taxa de crescimento da população da Indonésia é maior do que os Estados Unidos, eu tenho que fazer a continha, comparar um com o outro. E como é que faz a continha? Você vai pegar o valor final da Indonésia, que está aqui, 311. Diminuir de 212, porque saiu daqui e veio para cá. Eu vou encontrar um valor, 212 e 311. Vai ter uma diferença aí. Eu vou pegar essa diferença e dividir pelo começo, multiplicar por 100. Eu tenho que fazer isso para a Indonésia e para os Estados Unidos também. Tem que fazer para os dois. E ver em porcentagem quem aumentou mais. Mas segura aí. Vamos para a letra D. A China será o país com maior taxa de crescimento populacional. É falsa. Por que é falsa? Presta bem atenção. Por que é falsa? Primeiro que a Índia já ajuda a eliminar a questão. A China teve um crescimento de 200 milhões aproximadamente aqui. Nem chegou a 200 milhões. A Índia teve um aumento de quase 50%. Se não mais, ainda mais que 50%. Pronto, já eliminou. Já eliminou. Outra coisa que vai eliminar é o próprio Paquistão, que é a letra E. Por quê? Olha só a letra E. A população do Paquistão crescerá mais de 100%. Que é a maior taxa de crescimento populacional desses dois gráficos. E por que ela está correta e ajuda a eliminar a letra D e ajuda a eliminar a letra C? Por quê? O Paquistão apareceu aqui? Não. O Paquistão não apareceu em 2000. O Paquistão aparece em 2050. Se o Paquistão tivesse, por exemplo, aqui em sexto, por exemplo, com 169 milhões. Vamos supor que tivesse em sexto. Como não está aparecendo, a gente não tem como saber. Nós podemos hipotetizar. Se o Paquistão tivesse aqui em sexto com 169 milhões de habitantes, e o Paquistão tivesse dobrado, ele teria 338 milhões de habitantes. Só porque ele está com 344. Então, ele mais que dobrou. Ou seja, cresceu mais que 100%. Vou repetir. Se o Paquistão tivesse aqui em sexto, não está aqui. Mas vamos supor que estivesse aqui. Na melhor das hipóteses, com 169 milhões, que é 1 a menos que 170, e ele tivesse dobrado, como a questão diz aqui, mais de 100%, dobrado, ele teria 338 milhões, que é o dobro de 169. 344, como projeta-se para o Paquistão em 2050, é mais do que o dobro, é mais do que 338. Portanto, a letra E é a correta. Eu nem precisaria fazer a conta da C e nem a conta da D, porque AE já elimina essas duas. Legal, né? Ou seja, a questão correta desse exercício é a letra E, a população do Paquistão crescerá mais de 100%. Uma questão de interpretação de gráficos, de interpretação de tabelas, gráficos e tabelas, que participam dos estudos da bioestatística. Questões como essa que caem, por exemplo, em provas de faculdade, em provas de concurso público, até mesmo no Enem, caem. Se, por exemplo, você quiser fazer uma outra universidade e quiser utilizar o Enem, se prepare que tem muita questão como essa, sim.